Muita gente, os leigos pensam assim, que o cara é agressivo, o boxe é um jogo de estratégia, se você não tiver um raciocínio lógico ali em cima do ringue, você não vai conseguir... Vai morrer na praia. É, você não vai conseguir desempenhar a tua luta, né, cara? Sim. É um jogo de xadrez o boxe, não sei se você já ouviu falar, mas é comparado ao xadrez. Estratégico. É estratégia, e a paciência faz parte, cara, paciência, raciocínio, é pensar sobre pressão o tempo todo, né? Porque é dois caras se defendendo e atacando, se defendendo e atacando. E tem todo um jogo, né? Como conduzir o adversário, trazer ele pra onde eu preciso trazer, é toda uma estratégia de luta. Não é só eu anular a mão mais potente do meu adversário, trazer ele pra onde eu quero, fazer ele andar pra onde ele não tem muita... Entrar dentro do psicológico dele também. Também. Pode ser. Hoje os caras, apesar do psicológico hoje ser muito mais fraco do que eu... Bem, bem, bem. Do que nasceu na década. É. De 80, de 70 ali, hoje eu vejo isso com os atletas. Os caras, o psicológico é bem difícil, né? Os caras sofrem bastante hoje pra lutar. Sim. Mas isso aí é importante, cara. Você trabalhar o psicológico... Na época, quem tinha um psicológico bom era um cara que se desenvolvia melhor. É, sobressair. Pode crer. É. É por isso que você não conseguiu ser lutador de boxe. Se fosse só isso, tava bom o tamanho do físico do rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Mas aí, beleza. Desde menino, tu começa a assistir e vislumbrar pra isso. Como é que é? Até a entrada... Entrou numa academia? Alguém te inscreveu? Isso. Fui atrás de uma academia. E aí, na época, o boxe tava como o MMA, sabe? Mesmo essa pegada que tem o MMA hoje, tinha uma luta chamada Full Contact, que era a bola da vez. Full Contact. Full Contact. E tinha dois brasileiros que eram campeão mundial. Tinha o Paulo Zorello e o Bataré. Já ouvi falar do Bataré. Quando tem um ídolo no país, o esporte deslancha, como o tênis, como a natação. Vira referência e aí isso começa a aparecer mais duplicado de imprensa. E na época, Full Contact era a bola da vez. É o boxe com arte marcial. Que é aquele do chute dos membros inferiores, da cintura pra cima? Cintura pra cima. Ah, vou pro Full Contact que é o que vai acabar o boxe. Eu era moleque, 13 anos, 14 anos. É porque boxe, não, boxe era só bom mesmo. Só bom, mas eu gostava muito do boxe. E o Full Contact é interessante porque era obrigado, os caras nem chutam muito, os caras lutam boxe e é obrigado a dar acho que seis chutes por round pra que os caras chutam, senão os caras nem chutam. Pra se contabilizar os pontos. Pra você não perder pontos, você é obrigado a dar seis chutes por round. Eu acho que era seis ou oito chutes por round. É obrigado, senão os caras não chutavam, lutavam boxe. Eles estavam implantando, por exemplo, esse Full Contact aí, implantando junto com o boxe isso. Não, já era uma arte marcial antiga. Ah, já era antes. Antes do boxe também ou não? Não, antes do boxe não. Veio boxe, aí veio... Foi adaptando. Foi adaptando, aí surgiu o Kickbox, que é uma mistura também de Karate com boxe. Full Contact, que é meio Taekwondo com boxe. O Muay Thai, que eles surgiram falando que era o Kung Fu com boxe, mais ou menos. Foi fundindo essas lutas, né? Entendi. E o Full Contact era a bola da vez. O Muay Thai não tinha no Brasil ainda, não tinha chego o Muay Thai no Brasil. E o Full Contact estava explodindo, estava passando na TV e tal. Tinha que ter habilidade com os braços e com os pés. Com os braços e com os pés. E eu comecei a ir nesse Full Contact. Fiz algumas lutas e logo me encaminhei para o boxe mesmo. Foi meio que natural, assim, eu voltava... O caminho. É. Ir para o boxe. E era o que eu queria, assim. Tinha os campeonatos amadores, era isso? Tinha. Era isso que acontecia. Cidade contra cidade, como é que era? Não, cidade contra cidade não existia muito porque não tinha muito boxe na região ainda, né? Era mais em São Paulo, só as lutas. Era só estadual, os campeonatos que aconteciam em São Paulo. Tinha as lutas, mas era... E na região aqui, a gente acontecia a fazer algumas lutas, tipo, chamava o pessoal de São Paulo, chamava o pessoal de Ribeirão para fazer uma luta meio que um amistoso, né? Um encontro, pode crer. Um amistoso aqui na cidade. Acontecia mais isso. Mais eventos, assim, era difícil. Não tinha muita cidade. Hoje não tem tanta cidade que tem boxe também. É. E que, tipo, mas quem organizava essas coisas era o próprio dono das academias no intuito de fomentar o negócio. Isso, eles que organizavam. É. Faz sentido. Como a gente tem feito agora, né? Também a gente que organiza os eventos. É, você vem trazendo isso e vem copiando, né? Só agora a gente consegue fazer um evento de maior proporção, com mais lutas, né? Sim, sim. Porque foi agariando mais pessoas também, né? Mais gente foi adentrando. O boxe cresceu. Não é um esporte tão grande no Brasil ainda, mas cresceu bastante. Quando eu comecei até hoje, cresceu bastante. Hoje tem atletas aí, amadores, que conseguem viver do esporte. Do esporte. É. Mas aí você, como lutador, então, aí você começou a disputar campeonatos amadores. Criavam as pessoas, igual esses eventos, eram criados e você disputava dinheiro, troféu, essas coisas. Era... Não tinha dinheiro, não rolava, não. Não rolava dinheiro, não. Não tinha dinheiro, não. É mesmo. Era troféu, medalha, era premiação. É, mas é que você tinha o quê de idade? Você era jovem? Ah, eu já comecei a lutar. Ó, eu estreei no boxe amador com 16 anos, que era a idade mínima. Na verdade, era 17 anos, eu estreei com 16. Isso já oficialmente, né? Mas aqui, 15 anos, 14 anos, já estava lutando esses campeonatinhos aqui. Caramba. Que eram os obstósitos que aconteciam, né? É. Eu falo, não, eu falo porque, assim, é... Óbvio, se a parada do cara mais velho, às vezes, está focado na grana, porque a gente vive num país capitalista e a gente precisa disso para viver. Mas, num jovem, isso nem passa pela cabeça dele. O importante é estar lá e estar disputando, estar vencendo e estar dando porrada nos votos. Até hoje, o cara não pode... O lutador amador, ele começa, ele pensa na carreira dele. Para ser promissor, ele tem que ganhar experiência e ganhar bagagem. Então, ele vai ter que lutar de graça, até gastar para lutar, porque tem que viajar. A maior parte vai gastar ainda. Então, ele tem que buscar, não um recurso financeiro, não querer retorno financeiro agora, de começo. É, imediato, exatamente. Mas ele tem que buscar experiência, o que vale. Não, e também a gente fala de um país onde que, pô, pouco se investe no esporte, cara. Isso, de muitos anos, nem entra na política sem falar. É, cara, mas não é assim, não. É bom, é bom. O Brasil é bom. Não é para tanto assim, não. O povo fala muito que não tem apoio, não tem apoio. O atleta, ele chega na academia, ele já quer... Eu vou receber auxílio? Eu vou receber alguma ajuda? Não é assim, cara. Vai aparecer primeiro. Ele não quer pagar o preço, mas quem é você? Tem país pior que o Brasil, Filipina, pô. Os caras saem da Filipina lá, hoje estão ganhando 100 milhões numa luta, 50 milhões numa luta de boxe. E os caras... E Filipina, tipo, há 10 anos atrás, o que que era? Hoje. Exatamente. Então, na Venezuela, tem que sair no campeão mundial toda hora. Então, não tá... Não é... É coisa de atleta preguiçoso, cara. O atleta que quer, ele vai, corre atrás e se vira. Tem que trabalhar e tem que treinar. Isso aí todo mundo tem que fazer. É, se escolheu isso, você tem que ir para cima, cara. É, mas eu não falo nem nessa tocada, assim. Eu estou dizendo que é o seguinte, eu acho que tem muita molecada que poderia estar muito mais envolvida na questão dos esportes em geral. Não só no boxe. Ó, eu já tive atleta de 17 anos, que tinha um auxílio atleta, quatro atletas, recebia 3 mil reais por mês. Isso em 2017. Caramba. 3 mil reais. Eram quatro atletas. Que era, se você entrasse no ranking nacional, até o terceiro do ranking, você recebia o Bolsa Atleta, mais o auxílio, mais uns patrocininhos por fora. Sim. Estava 3 mil reais. Atleta com 17 anos. Caramba. Pode crer. Se eles trabalhassem com 17 anos, eles ganhariam menos. Não ganhariam. Bem menos. Metade disso. Hoje, 3 mil são dois salários mínimos. Hoje, né? Hoje. Hoje, né?